E vamos abrir a Palavra de Deus em João capítulo 8, versos 12 a 20. João capítulo 8, versos 12 a 20. Diz assim a Palavra de Deus. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra. Te louvamos pelo ensino que o Senhor traz ao nosso coração por meio dela. Te louvamos porque a cada página, a cada capítulo lido, nós somos edificados pelo Senhor. Nós somos corrigidos, nós somos confrontados, consolados. E nós te louvamos por isso. E nesta manhã Pai, neste dia, em que nós estamos mais uma vez diante da tua santa palavra. Nós que somos pecadores, queremos ver a tua luz. Queremos, ó Pai, ser iluminados pela tua palavra. Queremos, ó Pai, ter os nossos pecados confrontados. E queremos ser guiados a toda a verdade. Ajuda-nos, portanto, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente. Muda a nossa vontade, a nossa disposição em te servir. Salva, ó Pai. Pai, converte eventuais pessoas que estão aqui, que ainda não estão convertidas. Ó Pai, tira das trevas, traz para a tua luz, clarifica as mentes, renova e regenera os corações. Tudo isso faz pelo teu Santo Espírito, Pai. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, desde que o pecado entrou na humanidade, o mundo vive trevas espirituais. No século XVIII, houve um movimento filosófico chamado iluminismo, que cria ter trazido uma solução para a humanidade. Os iluministas do século XVIII criam que o conhecimento são as luzes que vêm para tirar o mundo das trevas. Eles cultuavam a razão, eles criam que a solução para todos os problemas da humanidade estava no conhecimento, nas luzes do saber. Foi uma época, então, de muita busca pelo conhecimento. Foi nessa época que as grandes enciclopédias foram escritas. Para o iluminismo, então, eram essas as luzes que salvariam o mundo. As luzes do saber, as luzes do conhecimento. Mas o problema é que no século seguinte, o século XIX, nós tivemos um século marcado, não por progresso, mas pelo colapso de muitos impérios. O império da Espanha, da China, da França, o sacro império romano germânico e o império mongol. A tese dos iluministas de que o mundo, com as luzes do saber, progrediria e acabariam os problemas, essa tese foi derrotada rapidamente pela história, por povos guerreando entre si. No século seguinte, o século XX, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais. E, na sequência, um período de extremo pessimismo. Porque, embora o iluminismo gerasse um otimismo muito grande, o mundo vai melhorar, o conhecimento. As duas grandes guerras vieram como uma pá de cal para mostrar que o homem não evoluiu, que o homem mata o seu semelhante por disputas territoriais. Depois das grandes guerras, veio um período de muito pessimismo sobre o mundo. E no outro século, que é o século que nós vivemos, o século XXI, nós não temos também grande melhora na humanidade. O nosso século, meus irmãos, ele contabiliza a cada ano nove milhões de crianças que morrem de fome. A cada ano, nove milhões, aliás, ano passado, nove milhões de crianças morreram de fome. Neste momento, dezesseis guerras estão acontecendo no mundo. Neste momento, há conflitos armados na Síria, no Iraque, no Afeganistão, na Venezuela, em mais doze ou treze países. A cada dia, nós percebemos que ao contrário da teoria iluminista de que o mundo, com as luzes do saber, avançaria e os problemas da humanidade seriam resolvidos, nós vemos que o mundo continua degradado pelo pecado. De fato, meus irmãos, é um mundo que está em trevas. E qual seria a solução? Se o conhecimento, a informação, a informática não trouxe solução para este mundo, qual será a solução para a humanidade? No texto de hoje, nós temos a resposta, vinda da boca do nosso próprio Salvador. O texto que nós temos diante de nós, pode ser dividido em três partes. Numa primeira parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito de si mesmo. Numa segunda parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito dos seus discípulos. E numa terceira parte, nós vemos o que Jesus falou a respeito dos seus inimigos. Você pode dividir o texto nessas três partes. Vamos à primeira. O que Jesus falou de si mesmo. Versículo 12. Acompanhe aí. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No mundo em trevas, Jesus é a luz do mundo. Não é o conhecimento iluminista. É Jesus. Ele é a luz do mundo. Jesus aqui estava falando no templo. Os últimos, com esses três sermões, nós temos acompanhado Jesus no templo, no final da festa dos tabernáculos. E esta fala de Jesus, eu sou a luz do mundo, ela é muito importante dentro do Evangelho de João. Porque no Evangelho de João, nós temos sete vezes Jesus dizendo, eu sou, eu sou. E quando Jesus dizia, eu sou, ele dizia da mesma forma que Deus no passado havia se manifestado como eu sou. E não é à toa que algumas vezes que Jesus disse, eu sou, os inimigos, os fariseus, pegaram em pedras para o apedrejar. Porque eles entenderam. Jesus ao dizer, eu sou, ele se revelava como Deus encarnado. O mesmo Deus que no Antigo Testamento disse, eu sou, era agora o Deus em carne, dizendo, eu sou. E há sete expressões de eu sou aqui no livro de João, no Evangelho de João. A primeira é, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A segunda é esta, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. A terceira é, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. entrará e sairá, e achará pastagem. A quarta, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. A quinta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A sexta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. E a sétima, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Então, eu repito, o eu sou daqui, é o mesmo eu sou, do antigo testamento, é o mesmo Deus, que agora está em carne, dizendo, eu sou, eu sou. e ele completa, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, no meio de um mundo, de tantas trevas, Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem, João capítulo 1, versículo 9, Jesus é a verdadeira luz, e ele é luz, não apenas para Israel, ele é a luz dos gentios, conforme fora profetizado, por Isaías, ele é a luz, de todas as nações, ele é a luz do mundo, que vem brilhar, como o sol da justiça, para iluminar, todas as nações, não apenas um povo específico, e essa é a razão, porque nós estamos aqui, adorando o seu nome, porque ele nos iluminou, num país tão distante, e nós estamos aqui, o adorando, e sendo conduzidos, pela sua luz, Jesus é a luz do mundo, para o ignorante, ele proclama sabedoria, para o incuro, ele proclama santidade, para os dominados, pela tristeza, ele dá alegria, para os perdidos, ele é a salvação, ele é a luz, que ilumina a todo homem, e ilumina todas as nações, e meus irmãos, há um aspecto aqui, que nós não podemos ver, mas podemos imaginar, que Jesus estava, no final da festa, dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, era a festa das cabanas, tabernáculo, é uma referência, ao tabernáculo do deserto, a grande tenda, a festa das cabanas, ela era feita assim, tendas eram colocadas, nos terraços, para que as pessoas, rememorassem, como Deus havia cuidado deles, no deserto, e no final da festa, dos tabernáculos, havia uma cerimônia, de se acender, quatro grandes candelabros, quatro grandes tochas, de 25 metros de altura, eu não me lembro, quanto nós temos de altura aqui, mas multiplique isso aqui, por cinco, tem três, seis, mais ou menos irmãos, 25 então, multiplique aí por quatro, essa altura aqui, para você entender, o tamanho da tocha, eram quatro grandes tochas, que ficavam no templo, não no templo, mas no pátio, no pátio das mulheres, então Jesus está aqui, no pátio das mulheres, perto da casa do tesouro, perto do gasofilácio, eu já vou explicar, que local era esse, o gasofilácio, o fato é que no final, da festa dos tabernáculos, os jovens subiam, com um líquido, combustível, e eles acendiam, essas grandes tochas, que ficavam a 25 metros, de altura, e o fulgor, a luz dessas tochas, a luz era tão intensa, que os historiadores dizem, e há um documento judaico, que fala sobre isso, Mishnah, que todos os terraços, de Jerusalém, ficavam iluminados, porque era uma tocha, muito alta, e muito forte, todas as casas, Jerusalém ficava iluminada, é nesse contexto, meus irmãos, em que, o povo via, aquela luz intensa, e se lembrava, da coluna de fogo, que guiou o povo, no deserto, esse era o objetivo, na festa dos tabernáculos, rememorar, a coluna de fogo, que guiou o povo, no deserto, mas é neste momento, que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, ele usa, aquela claridade imensa, que estava diante, dos olhos, para dizer, eu sou a luz do mundo, no passado, os nossos pais, foram guiados, na escuridão, do deserto, com uma chama, incandescente, hoje, eu sou a luz do mundo, eu guio, o mundo, através da minha luz, essa é a, é a mensagem, de Jesus, ali no momento, em que Jerusalém, está totalmente iluminada, por conta, desses quatro, candelabros, Jesus, chama para si, essa responsabilidade, dizendo, eu sou, a luz do mundo, então, nesta primeira, parte do texto, Jesus, faz a conexão, com o passado, mostrando, que os pais, espirituais, foram guiados, pela luz, que era o próprio Deus, era uma coluna, de fogo, guiando o povo, no deserto, e que hoje, ele, essa luz, que vinda ao mundo, ilumina, a todo homem, na segunda, parte do texto, nós vemos Jesus, falando dos seus discípulos, verso 12, ainda, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz, da vida, quem me segue, note, discípulo, não é apenas, aquele que crê, é aquele que, segue, discípulo, é quem segue, crer, é o primeiro passo, mas se você, ficar só na fé, se for uma fé, que não segue, uma fé, que não dá frutos, uma fé, infrutífera, lembre-se de Tiago, a nossa fé, ela tem que ser, acompanhada de obras, a nossa fé, ela tem que, ser seguida, da ação, e Jesus diz, quem me segue, não andará em trevas, tem muito crente, que está andando, nas trevas, porque até crê, até vem no domingo, na igreja, mas não segue, durante a semana, não segue, os ensinamentos, não, aplica, a mensagem de Cristo, a sua vida, em todos os relacionamentos, no casamento, no emprego, na escola, no trato com o marido, no trato com a esposa, é uma fé formal, vem na igreja, acredita, tem uma religião, mas não segue, irmãos, Jesus não nos chamou, para todo domingo, estarmos aqui, na igreja, apenas, aqui, é um momento, da nossa vida, em que nós, temos comunhão com Deus, como corpo, e comunhão, uns com os outros, mas o ser discípulo, se mostra, 24 horas por dia, durante a semana, quando nós saímos, destes portões, então, é o que segue a Jesus, quem me segue, não andará, nas trevas, no ambiente, então, lá da festa, dos tabernáculos, com aquelas tochas, imensas, iluminando, a todo mundo, Jesus mostra, que ele agora, é que deve ser seguido, a coluna de fogo, foi seguida pelo povo, quem nós vamos seguir agora, para quem iremos, nós seguiremos, a Cristo, ele tem as palavras de vida, Jesus disse a Mateus, segue-me, e Mateus, abandonou, a sua coletoria, em que ele cobrava impostos, deixou tudo lá, e seguiu Jesus, Jesus, Jesus disse a Filipe, segue-me Filipe, e Filipe, imediatamente, largou tudo, e o seguiu, mas Jesus disse ao jovem rico, vende os teus bens, dá aos pobres, e segue-me, e o jovem rico, não foi, porque tinha muitas propriedades, e o seu Deus, era o dinheiro, e ele não seguiu Jesus Cristo, então, perceba, o perigo, de Jesus dizer, segue-me, e você dizer, não, eu vou perder muita coisa, eu vou perder amigos, eu vou perder pecados, que eu gosto, eu vou perder propriedades, que terrível, que terrível, é se você ouvir, o segue-me de Jesus, e você não segui-lo, porque a Bíblia diz, que todo aquele, que perdeu pai, mãe, filhos, filhas, bens, e seguir a Jesus, vai receber muito mais, não apenas nesta terra, mas no por vir, é como a parábola, do homem, que vendeu, tudo o que tinha, para comprar a pérola, de grande valor, Jesus é a pérola, de grande valor, Jesus é o grande tesouro, que o homem, vende tudo o que tem, compra um campo, porque sabe, que ali é um grande tesouro, então, meus irmãos, discípulo, é aquele que se entrega a Jesus, plenamente, é aquele que o segue, que deixa tudo de lado, e fala, Senhor eu sou o teu, e segue, não metade, não parcialmente, mas de coração aberto, e decide segui-lo plenamente, inteiramente, discípulo é quem segue, seguir, é guardar os mandamentos, Jesus nos disse, João 14, 21, aquele que tem os mandamentos, e os guarda, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse, é o que me ama, esse, é o que me ama, aquele que crê em Jesus, não necessariamente o ama, mas aquele que tem os mandamentos de Jesus, e os guarda, e os segue, esse, é o que, me ama, veja que amar Jesus, não é apenas uma demonstração verbal, como nós fazemos aqui, mas é sobretudo, uma demonstração na prática, é na prática, é na nossa vida, guardando os mandamentos, obedecendo a Deus, que nós damos as nossas demonstrações de amor, porque meus irmãos, falar que ama alguém, é muito fácil, mas o amor, ele é constatado pelos nossos atos, pela nossa vida, então, nós de fato, demonstramos, que nós amamos a Deus, quando nós guardamos, os seus mandamentos, discípulo, é o que segue, o texto continua, quem me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, não andará nas trevas, eu repito, tem muito crente, que crê em Jesus, mas por não andar, com Jesus, não guardar, os seus mandamentos, por não colocar na prática, o evangelho, está praticando, obras das trevas, quem segue a Jesus, não anda nas trevas, pelo contrário, tem a luz, da vida, a palavra de Deus, nos diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, no mundo de trevas, o caminho iluminado, é o caminho da palavra, é quando você segue, os mandamentos, do Senhor, o salmista diz, ao justo, nasce luz, nas trevas, ele é benigno, misericordioso, e justo, o justo, aquele que é filho de Deus, tem luz na sua vida, nos momentos mais difíceis, luz nas trevas, o apóstolo Paulo escreveu, aos crentes em Roma, vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos-nos, das armas, da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, impudicícias, dissoluções, contendas e ciúmes, mas revestivos, do Senhor Jesus Cristo, e nada de esponhais, para carne, no tocante, as suas concupiscências, então, encerrando essa segunda parte, discípulo de Cristo, é aquele que anda na luz, é aquele que caminha, na palavra de Deus, é aquele que guarda, os mandamentos, é aquele que se reveste, das armas da luz, é aquele que vive, usando a figura de Paulo, em pleno dia, com uma vida, iluminada, com todo mundo vendo, é aquele que não se esconde, nas obras das trevas, que não se esconde, na noite, fazendo coisas, reprováveis, mas é aquele que tem, uma vida clara, iluminada por Deus, aos olhos, de todas as pessoas, e por fim, a terceira parte, do nosso texto, o que Jesus falou, dos seus inimigos, é o período maior, é do verso 13, até o 20, que é o final, quem são os inimigos de Jesus, bem rapidamente, são aqueles, que duvidam de Jesus, veja o verso 13, então lhes objetaram, os fariseus, tu dás testemunho, de ti mesmo, logo o teu testemunho, não é verdadeiro, eles estão duvidando, de Jesus, Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, e eles estão dizendo, ah, o senhor está falando, você está falando de você mesmo, logo, é mentira, o teu testemunho, não é verdadeiro, e daqui a pouco, Jesus vai dizer o seguinte, pela lei, o testemunho de duas pessoas, é válido, não é? Porque eu e meu pai, dão testemunho de mim, quer uma testemunha mais forte, do que o Messias, e Deus pai, os dois estão dando o testemunho, de que as palavras, e a vida de Jesus, são verdadeiras, e aí eles perguntam, ué, quem é teu pai? Ele diz, vocês não conhecem meu pai, vocês não conhecem, está claro, não é? Então, os inimigos, são aqueles que duvidam de Jesus, os fariseus do passado, e os fariseus do presente, porque nós vivemos dias, em que muita gente, não acredita em Jesus, em que muita gente, duvida, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, de que Jesus é a salvação, inimigos de Jesus, são aqueles que não conhecem a Jesus, não sabem de onde ele veio, nem para onde ele vai, veja o verso 14, respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou, de onde Jesus veio, da glória, da glória, ele se esvaziou, numa relação trinitária, para assumir carne e sangue, para encarnar-se, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele vai passar pela cruz, e ele vai voltar para a glória, ele não tem dúvida, de que o testemunho dele, é verdadeiro, mas esse pessoal aqui, meus irmãos, eles não sabem nada disso, nada disso, eles desconhecem totalmente, veja que os inimigos de Cristo, ainda hoje, conhecem muita coisa, os iluministas dos nossos dias, são muito sabidos, conhecem tecnologia, ciência, filosofia, mas não conhecem o principal, não conhecem Jesus, que é a luz do mundo, o principal eles ignoram, eles desconhecem, tal qual os fariseus, daquele tempo, os inimigos de Jesus, são aqueles que fazem julgamentos precipitados, veja o verso 15 e 16, vou julgar e segundo a carne, eu a ninguém julgo, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu, e aquele, que me enviou, eles estavam julgando ali, na ignorância, sabe, que coisa tola, é alguém, fazer o julgamento, de uma situação, sem conhecer os fatos, e os personagens, era o que os fariseus, estavam fazendo aqui, estavam julgando o Messias, sem ter a mínima ideia, de quem era o Messias, julgando segundo a carne, limitadamente, e Jesus de novo diz, eu não julgo, porque como nós vimos, no domingo passado, nesta época do seu ministério, na primeira vinda, Jesus não veio para julgar, Ele veio para salvar, Ele não está julgando ainda, na segunda vinda, Ele vem para julgar, mas na primeira, Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar, e Ele está dizendo, eu não julgo, quando eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, meu pai também julga verdadeiramente, mas eu não estou aqui para julgar, eles estavam julgando, precipitadamente, na ignorância total, mal sabiam com quem, estavam falando, os inimigos de Jesus, são aqueles que não conhecem, nem Deus pai, nem Deus filho, verso 17 e 19, também na vossa lei, está escrito, que o testemunho de duas pessoas, é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo, e o pai que me enviou, também testifica de mim, ora, na lei de vocês, fariseus, que entendem da lei, a lei diz, que o testemunho de duas pessoas, é verdadeiro, pois eis minhas testemunhas, eu e meu pai, e aí eles respondem, então lhes perguntaram, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai, se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai, eles eram fariseus, na teoria, na teoria, eles conheciam a Deus, eles sabiam vários fatos, sobre Deus, mas eles não conheciam a Deus, verdadeiramente, porque na Bíblia, meus irmãos, conhecer, conhecer mesmo, é relacionar-se, não é conhecer sobre, eu posso conhecer, por exemplo, sobre, eu posso conhecer, o presidente, da república dos Estados Unidos, eu sei quem é, não é? mas conhecer na Bíblia, não é esse conhecimento distante, conhecer na Bíblia, é relacionamento, é intimidade, então, quando um filho de Deus, diz, eu conheço a Deus, é porque ele conversa, com Deus, todos os dias, é porque Deus, o salvou, é porque Deus, fala com ele, por meio da palavra, esse é o conhecimento, que nós temos, os fariseus, conheciam, sobre Deus, mas eles não tinham, relacionamento com Deus, e isso fica evidente, aqui no texto, porque eles estão, diante do esperado, das nações, estão diante do Messias, e estão perguntando, quem é teu pai? desconhecem totalmente, e o nosso Senhor Jesus, nos mostra, que só pode conhecer, o pai, quem conhece o filho, só chega no pai, quem passa pelo filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, se não por mim, ninguém vai direto ao pai, sem passar, pelo filho, e por fim, meus irmãos, os inimigos de Jesus, são aqueles, que estão embaixo, da soberania de Deus, verso 20, proferiu ele, estas palavras, no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda, chegada, a sua hora, o lugar do gasofilácio, ou o lugar do tesouro, ficava ali, no pátio das mulheres, e havia, 13 recipientes, em formato de trombeta, que eram, os recipientes, que as pessoas, colocavam as suas ofertas, as suas moedinhas, imagine aí, 13 recipientes, em forma de trombeta, em que você coloca a moedinha, e ela cai, lá para dentro, ele estava justamente, nesse local, que era o pátio, das mulheres, foi neste lugar, que Jesus viu, a viúva pobre, colocar as suas duas, moedinhas, o texto diz também, que eles não o prenderam, porque não era chegada, a sua hora, irmãos, esse é um elemento, da soberania, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essa expressão, chegada, a minha hora, ela é característica, do ministério de Jesus, várias vezes, Jesus disse, ainda não é chegada, a minha hora, ainda não é chegada, a minha hora, vamos ver rapidamente, volte tua Bíblia, para João 2, 4, João 2, 4, veja, João 2, 4, Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada, a minha hora, a mãe de Jesus, queria que Jesus, se manifestasse, como Messias, Jesus falou, opa, ainda não chegou a hora, vá agora, para João 7, 6, João 7, 6, 7, disse, depois Jesus, o meu tempo, ainda não chegou, mas o vosso, sempre está presente, o meu tempo, de me manifestar, porque os seus irmãos, não criam nele, ainda não havia chegado, 7, 8, subi vós, outros a festa, eu por quanto, por enquanto, não subo, porque o meu tempo, ainda não está cumprido, 7, 30, 7, 30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda, não era chegada, a sua hora, veja como há uma força, limitando, até as mãos dos guardas, porque não chegou a hora, ainda de Jesus, veja João 8, 20, João 8, 20, que é o nosso texto, final do texto, ninguém o prendeu, porque ainda, não era chegada, a sua hora, vá para João, 12, 23, João 12, 23, agora mudou, João 12, 23, respondeu-lhe Jesus, é chegada, a hora, de ser glorificado, o filho, do homem, João 12, 27, 12, 27, agora está angustiada, a minha alma, e que direi eu, pai, salva-me desta hora, mas, precisamente, com este propósito, vim, para esta hora, João 13, 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era chegada, a sua hora, de passar deste mundo, para o pai, tendo amado, os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim, e, finalmente, João 17, 1, João 17, 1, tendo Jesus, falado estas coisas, levantou os olhos, ao céu, e disse, pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho, te glorifique, a ti, chegou a hora, irmãos, vejam, a soberania do filho, a soberania do pai, a soberania do Espírito Santo, em determinados momentos, o filho dizia, não é chegada a minha hora, eu não vou fazer tal milagre, eu não vou para tal festa, não chegou a minha hora, os policiais, os guardas, queriam prendê-lo, e algo, os impedia, porque não era chegada a hora, e agora, na cruz, ou perto da cruz, na oração sacerdotal, Jesus diz, pai, agora, é chegada a minha hora, chegou a minha hora, e ele vai para a cruz, meus irmãos, não é obrigado, ele se entrega, ele sabe, que ele veio com o objetivo, de remir um povo, total soberania de Deus, total soberania de Deus, esses inimigos, mal imaginavam, que estavam dentro de um plano, muito maior, do plano soberano, do nosso Deus, concluindo, nós vimos neste texto, que Jesus falou de si mesmo, falou dos seus discípulos, que são aqueles que o seguem, e falou dos seus inimigos, que lições nós podemos tirar, para a nossa vida, nesta manhã, primeira lição, Jesus é a luz do mundo, não é o conhecimento, como os iluministas, filósofos, como Kant, e alguns outros, pensaram, não são as luzes, do conhecimento humano, Jesus, é a luz do mundo, a redenção, deste mundo, que está em trevas, em que a fome, ainda mata, nove milhões de pessoas, que os conflitos, armados, por cobiça, ainda, enchem o nosso planeta, em que milhares, morrem nas guerras, nos vícios, nos pecados, a solução, a redenção, para isso, não está no conhecimento, está em Cristo, Jesus, é a única solução, meus irmãos, e não é a toa, que o pouco de luz, que ainda existe, neste mundo, existe, porque Cristo, está iluminando as pessoas, Cristo, está tirando pessoas, das trevas, e trazendo para a sua, gloriosa luz, então, não confie na economia, não confie no governo, não confie na tecnologia, não confie na ciência, para a redenção do mundo, confie em Cristo, é só em Cristo, que este mundo tem, salvação, segunda lição, você crê em Jesus, os demônios também, e os demônios, creem, e tremem, sabe qual é a diferença, entre nós e os demônios, é que os demônios, creem, mas não seguem, os demônios, não praticam, os demônios, odeiam os mandamentos, de Deus, se você ficar, apenas na fé, você vai estar parecido, mais ou menos, com os demônios, você vai se diferenciar, se você seguir a Jesus, de todo o teu coração, se você se entregar, para ser um discípulo de Cristo, e andar nos seus mandamentos, e reformar a tua vida, e ser uma luz, a brilhar, a luz de Cristo, onde você estiver, na tua escola, entre os teus amigos, não crentes, no teu trabalho, na tua família, com tantas trevas, e você lá é a luz, no teu trabalho, na tua vizinhança, imagine aí, a figura de, um local, totalmente escuro, e você chegando, iluminado, não porque você, tem luz própria, mas porque, nós refletimos, a luz de Cristo, Ele é a luz, e Ele em nós, como nós cantamos, brilha Jesus, a luz de Cristo, brilha na nossa vida, e nós somos, os portadores, da luz de Cristo, seja o portador, da luz de Cristo, pare de ficar, apenas na fé, em frutífera, siga, seja um discípulo, do Senhor, terceira lição, os discípulos, de Jesus, andam na luz, não nas trevas, então, pare de frequentar, lugares das trevas, o nosso mundo, está cheio, de lugares, de trevas, está cheio, de lugares, em que a carne, é exaltada, em que, as coisas, do mundo, os pecados, são exaltados, pare de seguir, as obras das trevas, há festas, que são feitas, por aí, para glorificar, símbolos satânicos, símbolos das trevas, saia desse negócio, você é da luz, fique na luz, as pessoas, fazem coisas, escondidas, nas madrugadas, nas noites, você não é, desses, você é da luz, viva em Cristo, saia das obras, das trevas, você é da luz, ande na luz, quarta lição, os inimigos de Jesus, não conhecem Jesus, e você, você conhece, você conhece, o teu salvador, conhece quanto, eu tenho uma amiga missionária, que é missionária, na Angola, e ela, fez lá o nosso seminário, foi para Angola, e essa semana, hoje é domingo, na sexta-feira, ela me contava o seguinte, pastor, eu fui numa igreja, lá no interior da Angola, local, que eu nunca tinha ido, e tem um bocado, de igreja nossa lá, mas, os pastores, não tem, nenhuma instrução bíblica, nenhuma, nenhuma, o que aconteceu no passado, foi que quando, essas igrejas, foram formadas, o missionário, ele delegou, o mais velho da igreja, para ser pastor, sem nenhum treinamento, sem nada, e ela se espantou, em uma dessas igrejas, porque ela disse, pastor, eles não sabiam, que Jesus é Deus, eles não sabiam, da divindade de Jesus, eles olhavam para Jesus, como se fosse um profeta, um mensageiro, então, a pergunta é a seguinte, você conhece Jesus mesmo? conhece quanto? se eu te fizer perguntas, sobre o teu salvador, você sabe responder? então note, você tem um senhor, você tem um salvador, Jesus é o nosso mestre, nós somos seus discípulos, nós temos que conhecer, nosso mestre, é nossa obrigação, e para conhecê-lo, está aqui meus irmãos, leia os evangelhos, leia devagar, leia bebendo, leia mastigando, cada palavra, imaginando, as virtudes, e a beleza, do teu redentor, para que você o conheça, de fato, ele é o nosso salvador, nós somos os seus discípulos, que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, amém.